E aí galera, beleza? A TerroRiotin aqui, e pois bem pessoal, trazendo aqui pra vocês um vídeo de notícias. A Konami soltou um novo arquétipo de dragões, e adivinhe, do atributo fogo, esse parece ser o ano do atributo fogo do Yu-Gi-Oh! A gente vai conferir aqui esse arquétipo, vamos comentar as primeiras impressões sobre essas novas cartas. Eu peço pra que você já deixe seu like, se inscreva no canal, temos novos vídeos de Yu-Gi-Oh! toda semana, e bora conferir aqui comigo! Mas antes, você já conhece a Liga Yu-Gi-Oh!, o maior marketplace de Yu-Gi-Oh! do Brasil, onde você encontra variedade de cartas para você montar o seu deck, e compara o preço entre diversas lojas. E utilize sempre o código promocional do canal, o Zona de Duelos Tudo Junto, assim você tem o dobro de chance nos sorteios mensais da Liga. E neste mês de dezembro, são 40 sorteios, The Kits, com 10 boosters da coleção Heritage Collection. Confere aí depois, link na descrição. Bom, e esse arquétipo vai ser lançado no Booster Pack Legacy of Destruction, que vai chegar lá no Japão em janeiro. E esse arquétipo é constituído por monstros do tipo Dragão, do atributo Fogo, e é um deck focado em Synchro. A gente vai conferir então aqui a primeira carta, Bestoy de Dragon Pydra. Ele é um monstro de nível 3 do atributo Fogo, do tipo Dragão, efeito. Ele tem 1.700 de ataque e 1.000 de defesa. O primeiro efeito dele ali é um efeito por nome, só pode ser usado uma vez por turno. Se essa carta for invocada normalmente, especialmente, você pode pegar uma Bright Fleet Spell Trap do seu deck e ou adicionar pra sua mão ou setar no campo. Interessante, é um arquétipo compartilhado, tanto o Bestoy de quanto o Bright Fleet. E esse efeito de ou adicionar ou setar no campo pode ser um efeito pra driblar certas cartas de counter do adversário. Por exemplo, um Droll da Vida, você pode, ao invés de adicionar pra mão, você seta no campo. Interessante. E a gente tem ali o segundo efeito, que é um efeito contínuo. Você não toma dano de batalha por batalhas envolvendo monstros Dragão Fogo. Então ela protege seus monstros Dragão Fogo de dano de batalha. E tem ali o terceiro efeito, que é uma vez por turno durante a fase de batalha. Você pode, efeito rápido, imediatamente após esse efeito resolver, invocar por Synchro usando essa carta que você controla. Esse arquétipo, pelo que eu entendi, lendo previamente ele, ele é bem focado na fase de batalha. Ele tem vários efeitos que você utiliza na fase de batalha. A intenção é você partir pra fase de batalha e fazer as coisas todas lá. Tanto invocar o Synchro quanto ativar certos efeitos. Então ele traz a possibilidade aqui, esse monstro, de você fazer Synchro durante a fase de batalha. E curiosamente ele não é um monstro regulador. Você vai usar ele com outro monstro regulador. E o próximo monstro aqui é o Bestoy de Dragon Fadra. Ele é um monstro de nível 3, do atributo Fogo, Dragão, efeito. Tem 1600 de ataque e 1000 de defesa. Tem ali o primeiro efeito, que é um efeito por nome, só pode ser usado uma vez por turno. Se essa carta for invocada normalmente, especialmente, ou se estiver no início da etapa de danos, e um monstro batalha, você pode dar alvo em um monstro de nível 4, Fogo, Dragão do seu cemitério, e invocar especialmente. Esse daqui é aquele monstro que puxa outro, então você invoca ele e puxa um monstro de nível 4 ou menos, Dragão Fogo do seu cemitério. Ou também pode usar no início da etapa de danos, ou seja, outro efeito que ativa na fase de batalha. Tem ali o efeito contínuo dele, que monstros, fogo e dragão não podem ser destruídos por batalha. Então enquanto um protege por dano, esse daqui protege por destruição por batalha. E tem ali o terceiro efeito, que é uma vez por turno, durante a fase de batalha, você pode, efeito rápido, imediatamente após esse efeito resolver, invocar por invocação síncrono, usando essa carta que você controla. Então, mesma coisa que o outro, ele não é um monstro regulador, porém ele te possibilita fazer síncrono na fase de batalha. O próximo monstro aqui é o bestoid Dragon Shundra, ele é um monstro de nível 4, Dragão Fogo. Ele é regulador, finalmente o regulador do deck, tem 1500 de ataque e 1000 de defesa. Ele tem ali o primeiro e o segundo efeito, só podem ser usados uma vez por turno, são efeitos por nome. O primeiro é, se você controlar o monstro Dragão Fogo, você pode invocar especialmente essa carta da sua mão. Ou seja, entra, faz em campo, você só precisa ter um outro monstro aqui do Arquétipo, você já invoca. E tem ali o segundo efeito, que é no início da etapa de danos. Se o monstro batalha, você pode invocar especialmente o monstro de nível 4 ou menos fogo do seu deck. Exceto o bestoid Dragon Shundra, ou seja, ele se invoca fácil e ainda traz outro monstro direto do deck. Porém, é um efeito que ativa na fase de batalha. Tem ali o terceiro efeito, que é uma vez por turno durante a fase de batalha. Você pode, imediatamente após esse efeito resolver, invocar por invocação síncrono usando essa carta que você controla. Esse daqui é o efeito em comum desses monstros aqui, que é fazer síncrono durante a fase de batalha. É um efeito bem interessante, uma mecânica meio que nova, digamos assim, fazer síncrono na fase de batalha. E as artes desses monstros aqui, eles estão lindas, cara. Olha como que estão os detalhes dessas cartas, muito bonitas. Então agora que a gente já conheceu os monstros do deck principal, vamos conhecer agora os síncronos. A gente tem aqui um síncrono de nível 7, o Bright Fleet Rise of Dragon Bidrant Dredon. Ele é um monstro fogo dragão síncrono, regulador também, interessante. Nível 7, ele tem 2.600 de ataque, 2.000 de defesa. Para invocar ele, você utiliza um monstro dragão regulador, mais um monstro não regulador dragão. Você só consegue invocar ele com um dragão. O primeiro efeito dele é um efeito por nome, você só pode usar uma vez por turno. E já o segundo efeito, você só pode usar uma vez por doelo. Ali o primeiro efeito dele é se essa carta for invocada por síncrono. Você pode dar alvo em um monstro dragão no seu cemitério, invocar especialmente. Porém, você não pode invocar especialmente monstros pelo resto do turno, exceto dragões. Não vai ser problema para o deck, já que possivelmente vai ser um deck todo focado em dragão. E consegue, então, trazer mais monstros do cemitério. Então, na fase de batalha, você invoca esse monstro aqui, chama depois outro do cemitério. Pode atacar com esse monstro que você chamou. Bem interessante. É uma coisa assim que você pode atacar primeiro com esses monstros fortes aqui do deck principal. E depois, invocar por invocação síncrono, continuar atacando, chamar outro do cemitério e continuar atacando também. Então, é um deck que eu acredito que vai ser bem focado em dar OTK. O segundo efeito é se três ou mais monstros tiverem declarado ataque a esse turno. Efeito rápido, você pode invocar especialmente essa carta do seu cemitério. E ainda destruir uma magia ou armadilha no campo. Cara, bem legal. Você invoca ele do cemitério, se ele estiver lá, só declarando ataque com três monstros. Bem interessante. E agora a gente tem aqui o síncrono de nível 10, o Black Fleet Super Dragon Transcendent Dragon. Ele é um monstro fogo dragão, tem três mil de ataque e três mil de defesa. Para invocar ele, você utiliza um monstro dragão regulador, mais um monstro não regulador que não seja dragão. Ele tem ali o terceiro efeito que só pode ser usado uma vez por duelo. O primeiro efeito é se essa carta for invocada por síncrono. Você pode mudar todos os monstros no campo para a posição de ataque. O segundo efeito é todos os monstros do oponente tem que atacar se for possível. E seu oponente não pode ativar cartas ou efeitos durante a fase de batalha. Esse é um efeito bem forte. Então o deck restringe bastante o oponente na fase de batalha. Tem ali os primeiros efeitos que a gente viu que protege você de danos, também protege os seus monstros de serem destruídos por batalha. E aqui a gente tem um efeito que limita o oponente, tanto obriga o oponente a atacar com todos os monstros, quanto também ele faz com que o oponente não consiga ativar efeitos na fase de batalha. Isso é bem forte. Tem ali o terceiro efeito que se três ou mais monstros tiverem declarado ataque a Saturno efeito rápido, você pode invocar especialmente essa carta do seu cemitério e ainda destruir uma carta no campo. É um efeito melhorado do síncron anterior, que pode destruir qualquer carta em campo quando ele entra. E agora indo aqui para as cartas mágicas, a gente tem aqui um campo mágico, Overflowing Bright Fleet e Maynard. Ela tem ali o segundo efeito que só pode ser usado uma vez por túnel, é feito por nome. O primeiro é monstros fogo que você controla são inafetados por efeitos ativados do oponente durante a fase principal 1. Ou seja, ele é basicamente um miscelanossauros como campo mágico, pode jogar livremente durante a fase principal 1 e depois conseguir ir para a fase de batalha com segurança, isso é interessante. Tem ali o segundo efeito que é durante a fase principal você pode adicionar um bestói de dragon monstro do seu deck para mão e descartar uma carta. E ela tem ali o terceiro efeito que se essa carta for destruída durante a fase de batalha, você pode dar alvo em um monstro dragão síncron que você controla e tornar o ataque desse monstro dobrado. Cara, é muito interessante isso. A gente tem um combo envolvendo aqui tantos monstros síncronos, que quando entram eles podem destruir o primeiro ali, o nível 7, e destrói uma magia armadilha. E já o monstro de nível 10, você pode destruir uma carta qualquer. Ou seja, você pode muito bem destruir sua própria carta, seu próprio campo mágico, dobrar o ataque desse monstro, que já vai ser o suficiente para você finalizar o oponente. E o efeito de busca dela já gera um combo também entre os monstros do deck principal, já que você pode adicionar um bestói do seu deck para mão, descartar uma carta e geralmente você vai poder usar o efeito do Fadra, que é aquele que quando é invocado, invoca outro do cemitério. Então o monstro que você descartou, possivelmente, você chama para campo e já vai ter dois monstros ali. E por fim a gente tem aqui a Bright Fleet Opening, que é uma mágica de jogo rápido. Ela tem ali um efeito que você pode usar uma vez por turno, é efeito por nome. Se essa carta for ativada fora da fase de batalha, você pode aplicar um dos seguintes efeitos. Porém, se ela for ativada durante a fase de batalha, você pode ativar os efeitos em sequência. Ali ela tem o primeiro efeito, que é você adicionar um monstro de nível 4 ou menor no Dragão Fogo do seu deck para mão. Ou seja, outra carta buscadora a gente tem aqui. O deck tem muito poder de busca e muito poder de invocação também. E tem ali o segundo efeito, que é invocar especialmente um Dragão Fogo da sua mão. Ou seja, se você usar essa carta na fase de batalha, além de você adicionar, você vai poder invocar também um Dragão Fogo direto da sua mão. Basicamente invocar do deck, podemos dizer assim. Então, cara, uma carta muito forte. Que com certeza vai rodar três cópias nesse deck. O campo mágico também é um campo que a gente vai querer rodar bastante. Eu acho que dá para rodar três também no deck. E os monstros do deck principal são monstros bem fortes. Eles combam bastante entre si. É assim, eu fico com o pé atrás por ser um deck de fase de batalha. Mas eu acho que a Konami fez bem feito aqui um deck de fase de batalha. E esse deck lembra também o monstro Synchro de nível 10, o Trident Dragon. Que é um monstro que vai dar para encaixar nesse deck aqui também. Já que ele é Dragão Fogo. E quando ele entra em campo, ele consegue destruir as cartas. E ainda fazer múltiplos ataques, dependendo da quantia de cartas que você destruiu. Outro dragão Synchro interessante também é o Black Rose Dragon. Que ele é Dragão e Fogo. Ou seja, você pode muito bem fazer a limpa no campo durante a fase de batalha. Utilizando aqui esses monstros. Tem também a versão do Black Rose de nível 10. Que você pode também usar. Então cara, eu gostei bastante desse arquétipo. Além de ser um arquétipo muito bonito visualmente. É um arquétipo de dragão. Que é algo que a gente quer bastante. E para quem talvez está preocupado com o deck de Dragon Link ficar forte com esses monstros aqui. Não se preocupe porque o deck de Dragon Link se restringe bastante a tributo Trevas. E como os monstros aqui são todos do atributo Fogo. E também se restringe a tributo Fogo. Não vai ter problema nenhum. Eles não vão conseguir jogar entre si. E outra carta que eu não posso esquecer de citar. É o Blaster dos Dragon Rulers. Que no momento do TCG ele está limitado a uma cópia. Porém eu acredito que futuramente a Konami possa colocar ele a 3 cópias. O que pode dar uma ajuda aí para o deck. A gente vai ter um poder de destruição. E de invocação também. Porque finalmente a gente vai ter um deck para encaixar o Blaster de forma bem efetiva. Porém seria melhor se os reguladores do deck fossem os monstros de nível 3. Porque aí a gente teria o nível 7 do Blaster. Mas o regulador nível 3 já faria o Syncron de nível 10. Porém o regulador é o nível 4. Então não vai ter uma interação tão legal assim. Talvez trazer um monstro de nível 11. E não sei se teria muitas opções ali. Mas enfim. Esse é o Arquétipo. Comentem o que vocês acharam aí. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Temos novos vídeos de YouTube toda semana. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Fui! E... E... E...